Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do meu Instagram, YouTube e Facebook. Bom, outro dia me perguntaram aí num dos comentários de algum vídeo meu, como é que eu descobri que a minha Mi Band 5 foi comprada no AliExpress. Como vocês sabem e conhecem toda a história da minha Mi Band 5, eu comprei na loja Xiaomi, MiBandBR.com, ela veio tudo certinho, mas demorou bastante por causa que ela, quando chegou ao Brasil, pegou o início da greve dos Correios e ficou lá parada até me entregarem quando terminou a greve dos Correios. Então, a loja não tem estoque no Brasil, então compra do fornecedor direto na Ásia. E eu descobri que ela comprou pelo AliExpress por causa do tipo de frete. Eles me enviaram o código de rastreio, que é o frete, no e-mail. Daí eu tenho alguns aplicativos de rastreio no celular e botei o rastreio ali. Daí eu recebi o nome do código de rastreio do frete, que é AliExpress Stunnership. Então, esse frete é da AliExpress. Então, assim, eu vou mostrar para vocês alguns pacotinhos de compras na AliExpress. Então, essa aqui é de um pacote de uma pulseira de metal preta da Mi Band 5. Está aqui, escrito Express. Essa aqui é o pacote da Amazfit Band 5, que eu comprei também no AliExpress, na loja Amazfit Oficial Store. Está aqui, ó. Express também, aqui, ó. Bem aqui, ó. Express. E aqui é o pacote da minha Mi Band 5, e está ali, ó. Express também. Então, eles compraram no site AliExpress, e eles dizem que é o fornecedor direto da Ásia. Então, é isso. Eu descobri através do nome do código de rastreio, que é AliExpress Stunnership. Ele veio de Singapura, então levou 18 dias para chegar no Brasil. Daí, depois, vocês acompanharam toda a história. Então, é isso. Desejo uma semana maravilhosa para vocês. Quero deixar um salve para todo mundo que acompanha o canal. Agradecer por todos que se inscreveram. E deixar um recado para o Rodrigo. Então, Rodrigo, eu vou pesquisar bastante sobre o Naruto. E daí, eu vou fazer o React Rap do Naruto. E se eu não conseguir manter o vídeo aqui no canal, é por causa dos direitos autorais. Eu já tive um canal aqui no YouTube, antigamente. E daí, eu perdi por causa de direitos autorais de um vídeo que eu fiz com diversas séries que eu gosto. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixar o teu comentário para o YouTube perceber que você está ativo no canal. Beijos e até o próximo vídeo.